Oi, eu sou o Woods e antes de começar o vídeo eu queria pedir uma coisa que eu nunca pedi na história desse canal, porque eu acho que enche o saco Quer pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais Que estão todas aí na descrição, obrigado Eu fiz uma votação no Twitter de qual champion vocês gostariam de ver ou contar na história em um minuto Eu coloquei 3 champions aleatórios e o Mastery venceu Então, hoje eu vou contar a história do campeão Mastery em um minuto Mastery veio de Onia, que pra quem não sabe é o mesmo lugar de onde veio o Yas E com isso chegamos a conclusão que lá em Onia tem um alto índice de radiação Porque só nasce campeão retardado lá dentro Ele temperou o seu corpo e afiou sua mente até o momento em que pensamento e ação se tornaram uma coisa só O que não faz o menor sentido, porque você não precisa nem de pensamento nem de ação pra dar pentakill com essa merda Ele conseguiu mostrar que ele era o pica das galáxias dessa arte marcial quando o Noxus invadiu o Ione e ele varreu todo mundo de lado Só que aí o Noxus percebeu que o Mastery era roubado por bosta Aí os Noxianos tiveram que apelar e eles fizeram um devastador ataque químico no lar da arte mortal Pelo menos é o que tá escrito aí E basicamente não sobrou ninguém O Mastery voltou lá pro seu vilarejo e viu que tava tudo fodido e tava todo mundo morto Aí ele ficou puto E o único sentimento que ele passou a sentir foi o de vingança Resumindo o Mastery é o Sasuke No auge de sua frustração, o macaco interrompeu o seu treinamento Eu não tô zoando O macaco interrompeu o treinamento do Mastery Aí na hora que o Mastery percebeu que ia acabar matando o macaco Ele parou e pensou Caralho, eu sou um merda E também percebeu o desejo que ele tinha de derramar sangue do inimigo Aí o Mastery agradeceu o macaco O Mastery percebeu que a verdadeira maneira de honrar o seu povo Era passando seus ensinamentos para uma próxima geração e não por vingança Que bosta, eu prefiro o Sasuke Agora eu vou contar como realmente foi a história do Mastery O Mastery tava lá suavão em Oni Do nada chegou o Yasu, que também é de Oni E foi trocar uma ideia com ele O Yasu explicou pro Mastery que tava com câncer e queria produzir metafetamina Aí Riot, Yasu e Walter White, nova dica de esquina Aí o Mastery já tava todo fodido mesmo E falou, bora, bora E os dois ficaram produzindo a droga lá Até que um dia explodiu tudo na cara deles E os dois ganharam um super poder chamado Super Câncer E desde então, ninguém mais consegue matar essas duas praias